Michel, pra você eu quero dizer que você é muito importante pra mim, muito significante, pessoa muito especial, que eu admiro muito, eu acho uma mulher totalmente incrível, maravilhosa, e quero que você saiba que eu te amo muito, eu quero viver o resto da minha vida com você. Paulo, como eu sempre falo pra você, você é o amor da minha vida, a pessoa mais importante do mundo pra mim, a pessoa que tem a personalidade mais linda, o coração mais puro, e eu não sei mais viver sem você, você é a coisa mais linda desse mundo pra mim, e com certeza é o homem que eu devo me casar, que Deus preparou pra mim, e eu sinto muito orgulho disso, sinto muito orgulho de ser sua noiva e em breve sua esposa. Te amo muito. Bom, a gente se conheceu na faculdade, A gente não tinha nenhum contato antes disso, mesmo tendo festa de família, a gente tá frequentando o mesmo lugar, a gente nunca tinha tido contato. No começo, e começou, era só apenas uma amizade, né? Caminho da faculdade, a mesma faculdade, a mesma van que ia e vinha. A gente tava passando pelo mesmo processo de tirar a carta, então um ficava contando a experiência pro outro. Então foi um processo que a gente realmente criou uma intimidade. Depois disso, ele teve o aniversário dele, ele me trouxe o bolo, aí depois teve o meu, ele comemorou muito o meu aniversário, que eu achei muito legal, e a partir disso ele me chamou pra ir no cinema. No início eu não queria ir, eu tava meio relutante, mas a minha mãe me convenceu, e quando eu fui, ele se declarou pra mim no cinema, e foi a coisa mais linda. Depois disso, a minha avó conversou muito comigo e a gente resolveu iniciar o namoro. Então a gente ia pra faculdade juntos, passava muitas semanas juntos, então foi uma fase muito gostosa. A primeira viagem que ela fez comigo pra praia, que nós fomos acampar, eu tive a ideia de comprar um colar pra ela, pra dar de presente pra ela, e dizer pra ela que eu amava ela. Nós passamos o dia, fomos na praia, se divertimos, e quando chegou umas 5, 6 horas, ele me chamou de campo. Até que ficou um pôr-do-sol bonito, eu falei pra ela que queria conversar com ela coisa séria, ela até achou que eu ia terminar com ela. Nisso ele me entregou um colar, e falou que me amava, foi a primeira vez que ele falou que me amava. E foi um momento muito especial, porque foi um pôr-do-sol, foi tudo perfeito. Eu vou ter esse colar até hoje, que eu só uso em ocasiões especiais, que é o colar do Eu Te Amo. Aí ela retribuiu, tinha medo de ela não retribuir aquilo de volta, mas ela retribuiu com o que eu pensava, e foi muito bom. E depois, no ano seguinte... Depois nós fomos pra Porto Seguro, em Porto Seguro ele me convenceu. E um dia na viagem, nós fomos sacar um dinheiro no banco lá, e o banco era dentro de uma loja, nós íamos a Aliança do Meivado, eu comecei a conversar com ela, já sempre foi um pouco difícil, né? Aí eu ia conversar com ela, falava com ela, eu chamava ela, eu deveria casar, até que ela aceitou me levar comigo. Depois que a gente voltou, ele pediu pro meu pai, fez tudo certinho, a gente comprou a Aliança, e ele me levou num restaurante pra me dar a Aliança. E foi muito gostoso, foi... Eu acho que a parte mais gostosa de tudo é que foi tudo muito natural, foi tanto natural o início da amizade, o início do namoro, o início do meivado. E como nós temos muito a parte de Deus na nossa vida, a parte espiritual, nós buscamos muito a parte de Deus, tudo que nós íamos fazer, cada passo que nós íamos dar, nós buscamos a parte de Deus, isso tudo foi abençoado, tudo. Deus preparou tudo, nós fomos no buffet, gostamos muito, foi tudo se ajeitando, e hoje, graças a Deus, a gente está junto e vai ter nosso casamento. O buffet foi permissão de Deus, o fotógrafo, tudo o que eu puder imaginar no casamento, foi permissão de Deus, até o dia de hoje. Nós nos encontramos nessa pandemia, mas graças a Deus, Deus tudo será nosso casamento, vai dar certo ainda mais pra frente. Eu estou muito contente, muito feliz com a história que nunca vou esquecer, quero viver o resto da minha vida com ela. Tchau. 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 E por volta de mais dois, eu queria agradecer muito a Deus, e a todos que nos aconselham, a familiares que nos apoiaram a isso. E a maior agrida da nossa vida é esse momento e o que está por vir. A cada um que acreditou no nosso sonho, que em momento nenhum desanimou, mas pelo contrário, nos levantou e deu mais força pra fazer esse sonho se tornar realidade. Do fundo do nosso coração, muito obrigada e Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.